Você vai ficar agora com bons momentos da Seresta Dançante que aconteceu na noite de sexta-feira, próxima passada, lá na sede do Maranhão Atlético Clube, com o nosso cantor romântico, uma das vozes mais bonitas do cancioneiro popular, Valber Carvalho, e o grupo musical que o acompanha a partir de agora no ar. Coisa linda, coisa que eu adoro, a pontinha de tudo que choro. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, nem quero você. Não me diga Deus agora, meu bem, não machuque o coração de alguém, e o seu amor confia demais. Não me diga Deus jamais.